Vamos começar o esporte falando de uma modalidade ainda pouco conhecida, né? O Pico Ball. Conhece, Lamonier? Governador Valadares... Conhece? Governador Valadares cedia a primeira etapa do circuito OPA de Pico Ball. Fala OPA mesmo? Por que que tá escrito OPA ali? OPA? Ah, OPA, né? Tipo um Open, mas é OPA. Porque nós aqui não somos brasileiros. O evento teve início no último sábado e se encerra nessa segunda-feira. Então, balança a reportagem. A intensidade da jogada exige máxima concentração dos atletas. Este esporte tem um nome diferente. É o Pico Ball. Algumas características do jogo são semelhantes ao tênis, como a quadra, por exemplo, mas com tamanho reduzido. Já outras ao pingue-pongue, como a raquete, que também é menor. A mistura de ingredientes dos dois formam o Pico Ball. Ele tem essas três vertentes, que é muito legal. Então, quem pensar no tênis de mesa, é um tênis de mesa grande. Quem pensar no tênis, é um tênis pequeno. Então, assim, é muito legal, muito bacana. O que eu falo? É muito divertido, muito fácil. A dinâmica pra você aprender inicialmente. O cara começar, ele vai ter muita facilidade. Então, igual eu brinco. Até quem tem duas mãos esquerda, consegue vincar e brincar e se divertir. Ele já sai nos primeiros minutos, ele já consegue ter aquela dinâmica e conhecer bastante do esporte. Isso que é muito legal. Governador Valadares é uma cidade propulsora desta modalidade esportiva. Desde o fim de semana, atletas locais, da capital mineira, Ipatinga, Viçosa e Ouro Branco, e até de outros estados, estão na cidade para participar do Circuito Opa de Pico Ball. O Bernardo é considerado o número um do esporte pela Associação Brasileira de Pico Ball. Ele explica que esta é a primeira etapa do torneio e que o campeão será o melhor colocado de um ranqueamento. E depois nós teremos Belo Horizonte, que vai acontecer em junho, no feriado de Corpus Christi. E depois nós teremos em Ouro Branco, que é no feriado também de 7 de setembro da Independência. Então, essas são as três etapas. Então, a pessoa joga as três etapas, pontua, ranqueia. E aí nós temos o último evento que acontece em novembro, que é o Master, onde só jogam os oito primeiros colocados do ranking. Então, no último campeonato, só jogam os melhores dos melhores. Então, isso é que é o legal. Lucas é atleta treinado na Praça de Esportes, local que oferece aulas de Pico Ball gratuitamente aqui na cidade. Ele destaca que o ritmo menos intenso da modalidade, se comparado ao tênis, permite que a pessoa com menos mobilidade se adapte e aprenda as técnicas. O maior desafio é pegar a técnica mesmo dos meninos que já jogam há mais tempo. Mas esse esporte é bom para estar movimentando. Ele tem menos intensidade que o tênis. Para a gente que é mais pesado, a gente não consegue desenvolver tanto no tênis. E no Pico Ball a gente já consegue jogar com mais tranquilidade. É um esporte que dá para a gente chegar mais rápido na bolinha. Então, a gente consegue desenvolver para quem tem mais peso, igual eu tenho. A gente consegue jogar melhor do que o tênis. O torneio é dividido em cinco categorias e atende públicos que variam de idosos a crianças. Rafaela contribui com a Associação Brasileira de Pico Ball, auxiliando na organização das competições em Minas Gerais. Para ela, a inclusão de diferentes perfis de atletas é o mais interessante do jogo. O Pico Ball tem algumas regrinhas. Então, às vezes, para a gente passar essas regrinhas, eu acho que é o mais difícil. Porque o jogar mesmo, a pessoa consegue jogar tranquilamente. Mas com essas regras, a gente, tendo uma pessoa para orientar, fica tudo certo. Mas é justamente por essa facilidade da pessoa conseguir jogar, que ele é bem bacana e qualquer idade consegue. E viva o Pico Ball!